Olá, você chegou até aqui, eu vim te tranquilizar, diagnóstico na aromaterapia. Eu sou Maria Abramo, 36 anos de prática clínica no atendimento com as terapias complementares e integrativas, que são aquelas terapias breves que a gente deve fazer logo que a gente passa por um evento traumático, um evento difícil, alguma coisa que a gente não engoliu direito. A gente deve procurar um terapeuta nesse momento, antes que esse evento se transforme numa emoção forte que começa a atrapalhar o teu corpo físico. Então é essa que é a questão desse trabalho aqui. Ele é baseado na aromaterapia, mas é claro que se você tem outra técnica, você pode usar os óleos essenciais que estarão sendo descritos nesse trabalho, mas você pode também usar as suas técnicas. Você sabe que vai mexer com isso, com aquilo, o que é bom das técnicas que você conhece. A maior parte das pessoas, dos terapeutas, tem dificuldade na diagnose. A gente não faz diagnóstico. Diagnóstico quem faz é o médico. E ele faz um diagnóstico baseado em exames laboratoriais e clínicos, em imagem. Então ele sabe o que ele está fazendo. Nós não temos exames laboratoriais, imagem, a gente não tem isso. Então o que a gente tem? A gente tem a observação de cinco partes. É simples, gente. Esse curso tem uma introdução, cinco módulos de cinco aulas cada um. Sim! Tem certificação, 80 horas. É reconhecida pela BRAT, Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos. E ela, na aquisição da carteirinha do terapeuta, né? 80 horas é bastante. É um curso que tem muita observação. Eu fiz liçãozinha após cada videozinho. Alguns tem, alguns não tem. Para que você possa fixar esse material todo. Para que você possa colocar em prática na mesma hora que você aprende. E eu vou estar com você também. Calma, você não vai ficar solto nesse mundão de, meu Deus, da Hotmart. Aqui comprei um curso, não sei com quem que é. Não! Você vai entrar no meu grupo. O meu grupo vai mandar o link para você acompanhar as aulas ao vivo. Quando tiverem aulas ao vivo, uma vez por mês a gente vai estar reunido. Se você não puder estar, vão estar aqui todas as aulas na plataforma do Hotmart. Você usa, na hora que você faz a matrícula, você recebe a entrada automática para esse curso. Lá no seu e-mail, você entra e começa a aula 1, aula 2, aula 3, tudo mastigadinho. Além de encontrar lá no começo das aulas o link para você clicar e entrar. Eu vou permitir que você entre no meu grupo, que você entre no meu grupo. E daí, ali a gente pode estar conversando. Então, fique tranquilo. Esse aqui é um trabalho mais importante da sua vida. É o trabalho da diagnose. Que olho essencial que eu vou oferecer para a pessoa que está me procurando. Eu mesma passei por um susto, aconteceu alguma coisa comigo, não sei o que pode ter acontecido. Um assalto, uma briga, alguma coisa que me deixou muito assustada, com medo. Sim, eu tenho que intervir na mesma hora que isso está acontecendo. Na mesma hora que esse evento está acontecendo. Então, vem comigo, fica tranquilo que você vai gostar muito desse curso, eu tenho certeza. É o meu xodó. Então, vem comigo, faça sua matrícula 12 vezes para pagar. Gente, não tem como, né? Vem comigo.